Conversar aqui com a Elânia Lourenço, vereadora Elânia Lourenço, ela que na verdade assume a partir de janeiro de 2019 como primeira secretária, vereadora primeira secretária, eu acho que é o motivo, é uma vitória da União, vitória onde que na verdade muda até aquela questão de que os vereadores eram sempre teleguiados. Hoje tem um grupo coeso, um grupo que é consciente do que faz. É verdade, hoje foi consolidado a confiança que nós temos do G8, um com o outro, nós trazemos uma das metas a essa, a conclusão dessa eleição, e nós venhamos trabalhando ela durante meses, mais precisamente há 11 meses, e hoje foi a confirmação. A Javítica é meu primeiro mandato, mas sempre participo das eleições anteriores, e tem uma prática que sempre é determinada, o voto de A e B, e nós resolvemos fazer diferente. Fizemos diferente e hoje provamos ao povo de Pacaus que podemos sim fazer uma câmara diferente, independente, com o propósito de melhorar sempre a nossa cidade, mas sempre com a união e a parceria de todos os mesmos participantes. A votação dos 15 vereadores, sobre os vereadores que acompanharam o Didão ao grupo G8, fortalece, ou melhor, na questão de que esse G8 está no caminho certo? Com certeza, a união é necessária para termos bons resultados, e hoje foi selada essa união entre os 15 vereadores da Câmara Municipal.